Quem tem horta em casa ou no apartamento, sabe como é complicado comprar as grandes quantidades de adubos químicos das casas aeroportuárias para usar em uma área pequena. Não jogue fora restos de alimentos vegetais. Borra de café e casca de ovo. O uso da borra de café associado à casca de ovo fornece nitrogênio, cálcio, magnésio e potássio. A casca dos ovos deve ser triturada com as mãos ou no liquidificador com um pouco de água. Quanto mais trituradas, melhor, já que os nutrientes ficam mais disponíveis. As plantas. Para a borra de café, é possível utilizar 3 colheres da borra em 1 litro de água e deixá-las em descanso por 3 dias. Em seguida, use essa mistura em um borrifador e aplique direto nas plantas. Ou misture com a casca dos ovos trituradas e deposite no solo. A mistura pode ser utilizada em pés de cebolinha, alface e também em plantas ornamentais. Compostagem. A compostagem é um dos métodos mais eficientes para utilizar os restos de vegetais e um dos quais as plantas mais se beneficiam. É feito com os restos de alimentos, como cascas de ovos, frutas e legumes, serragem, restos de folhas e até esterco. Não devem ser utilizados restos de comida, arroz, legumes cozidos, carne, etc. para evitar mau cheiro e a fermentação do composto. Esse método consiste na formação de pilhas alternadas com restos vegetais e serragem em um recipiente fechado para o condicionamento do composto. Resolve na sua cozinha um pote com tampa para coletar os restos dos vegetais. A cada período, definido conforme a quantidade de resíduo que você produz em casa, deve-se dispor uma camada da mistura dos vegetais e outra camada de serragem, repetindo até que o recipiente fique cheio. Depois disso, é necessário reváver a pilha pelo menos uma vez por semana para arejar o composto e acelerar o processo de decomposição. Ao final de três meses, o composto pode ser utilizado para a plantação.